Esta obra, intitulada Floricultura Tropical, nasce como um atendimento a um anseio a este segmento de agricultura familiar, que são os produtores de flores e plantas ornamentais, um segmento este que vem crescendo nos últimos, na última década. E através do Cebrai nos chegou esta demanda, que precisava de tecnologia para toda a Amazônia. Esta obra, Floricultura Tropical, aborda diversas temáticas. Nós fizemos a introdução, falando sobre a flor amazônica e essas potencialidades. Nós temos uma gama muito grande de espécies, como a liconha, as orquídeas, as cubas indiveraças e tantas espécies da Amazônia, palmeiras das mais diversas, que podem entrar justamente neste mercado de flores. No segundo capítulo é abordado as características do clima da Amazônia. A potencialidade que nós temos com este clima, onde nós temos um período de inverno rigoroso, como o Ano Sul. Aqui nós temos um período chuvoso e um período seco, mas nunca um período com baixas temperaturas. Então o clima aqui é praticamente estável durante o ano. Também no terceiro capítulo abordamos as condições do solo da Amazônia, com a característica de solo ácido e pobres, mas que são perfeitamente corrigíveis e perfeitamente podemos melhorar esta fertilidade deste solo, tanto de formas, das formas mais agroecológicas possíveis. No quarto capítulo, no quinto capítulo, nós abordamos sobre a cultura de tecidos, como poder multiplicar as plantas em grande escala para a produção de grandes quantidades para poder atender o mercado. quando às vezes vem grandes empresários atrás de, por exemplo, criam 40 mil helicônias por semana para atender o mercado da Holanda. Isto demanda tecnologia. Então este capítulo aborda justamente como podemos realizar a multiplicação de plantas em larga escala. Já no capítulo 6, nós falamos sobre os viveiros, como os viveiros funcionam em nossas condições. E é possível utilizá-las já no segundo momento da multiplicação de espécies vegetais para adaptá-las ao clima local. Sai do laboratório e adaptá-las ao clima local. No capítulo 7, nós falamos um pouco sobre a evolução do paisagismo e a floricultura na Amazônia. Esta é a forma que a Embrapa está cada vez mais perto dos nossos agricultores familiares. a quem nós dedicamos esta obra. A todos aqueles que hoje têm sua faena, seus árduos trabalhos dedicados justamente a envelhecer os ambientes. para que toda a sociedade possa ter dias melhores, que todo mundo possa usufruir dessas maravilhas que são desta natureza criada por Deus. Quando começamos esta obra, nos contamos com a participação de diversos engenheiros, diversos biólogos e técnicos da área, de diferentes instituições, como por exemplo, o doutor Antônio Carlos Pereira Goes, a doutora Alena Maria Guimarães Gato. Nós contamos com a doutora Simone da Silva, cuja especialidade de doutorado foi a biotecnologia. Nós contamos também com a participação dos técnicos, engenheiros e biólogos do IEPA, como o João Luís Freitas, Ivanete Lima da Silva e Raulian Borja Lima da Silva. Contamos também com a participação dos engenheiros do IEPA, com a participação da doutora Magda Celeste Álvares Gonçalves. Para lembrar, nós tivemos a participação do engenheiro agrônomo Francisco Nazaré Ribeiro de Almeida e Antônio Cláudio, nosso chefe-geral hoje. Então, estes diversos autores quiserem que nós compilássemos uma obra que atendesse muita demanda por ativos tecnológicos da Embrapa-Mapá. Então, nesta oportunidade, estamos fazendo o livro, o qual aborda diversas temáticas. Música Música Música